LG LG Acordamos Acorda Hoje... Quanta hora tá? Meio dia Hoje é que dia? Segunda-feira Mas não é boa aqui Não te lembra? Pah! 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 Mi quer última cosa Com tá lembra E boda E de moto After dan sala Macarena Pah! William está Vá de fala Ma o anão E mi o tá Vá de carta Ma o que lembra E o termina Doce gara Aflacogo Uma negra Matara Água Pa quem vive esse rock Se pode ter engrogo Na viaquina Holanda Cana 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 Tu já repou Junca te consigue E me fala La 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 Oma Ma Me di Você conselha Que já Enca Tito Agüenta Osh Que el Nina Dinha Cachavo Fige Entra Que Na bebedera As Com Exagerar Era sexta-feira Mas osh Concordar O que preso te lembra No cabaque el Globo Oh yeah Eta na nox san Criol Oh yeah No cabaque el Globo 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 O que preso te lembra el Globo Merca que tens raps nos no tens grubo Nos és terra terra Oh yeah Tot que a ti te lembra el Amant te lembra el Tu Onde no passa sàp ni no cap bebé O que more Que em corde és xantada Leves o que ets m'ha fez Al curte e es careca Leva en passeio hotel Cama 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 O Kaká Un cordon a ce Cama O que no Faze que te dà Oh mama, vim ti você com o seu que já não que a tita aguenta Hoje que a nina tinha que já vou figentar Quem na bebedeira acha que um exagera Era sexta-feira mas hoje concorda O que é que precisa de te lembrar? Luka baguil clou Éta na nos sangue criouli Luka baguil clou Merca tem trap, nós não tem clou Clou, nós é terra terra Toro de cabeça, vai panham, vai panham Vai panham, vai panham super Vai panham, vai panham Vai panham super Vai panham, vai panham Vai panham super Vai panham, vai panham Vai panham, vai panham Vai panham super Antóns o doce da raio, né? Min não, min estava feliz que em modo um alface Mas eu tenho que dar modo doce tosta nisto Tô Luka baguil clou Oh no, oh no Luka baguil clou, clou, clou Luka baguil clou, clou, clou Merca tem traps, nós não tem no Não tem no Yeah Yeah Zero this Elvis rapica na baixa Hehehehe I speak on their lies cabra case Oh Oh Yeah Música 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 Música